Na aula de hoje, aprenda como carregar um listbox de forma multi-usuário. Aprenda como está fazendo uma pesquisa em um listbox, como também a estar pesquisando por parte do nome. Se você está precisando aprender como criar um cadastro multi-usuário utilizando o Excel, essa playlist está sendo feita para você. Passo a passo estou lhe ensinando como criar um cadastro multi-usuário no Excel. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal programador Excel VBA. Tenho pedido a fazer a você inscrito do nosso canal. Também se inscreva no canal William Oliveira, canal esse focado em ensinar Excel de forma gratuita. Está precisando aprender Google Sheets? Está precisando aprender Excel para o mercado de trabalho? Então se inscreva no canal William Oliveira, no comentário fixado deixarei o link para inscrição. Vou dar um duplo clique aqui no nosso arquivo, lembrando que eu estou trabalhando com dois arquivos. Um arquivo a qual contém os formulários e os meus códigos e um outro arquivo a qual eu hospedo os dados. Então esse é o arquivo a qual contém apenas os formulários e os códigos VBA. Então observe, eu tenho aqui a tela de cadastro e nessa terceira page, que é a page de valor 2, eu vou estar utilizando aqui um listbox para estar carregando os registros cadastrados. E como é que eu faço isso? Vou fechar o formulário na guia de resvedor Visual Basic. Observe que eu já estou aqui com a jornada do Project aberta, eu vou abrir juntamente com você. Basta clicar em Exibir, Project Explore. Vou dar um duplo clique aqui no meu Usei Form 1. Lembrando que o arquivo auxiliar está hospedado no site tribodigital.com.br. Para que você possa baixar, é necessário que você seja cadastrado no site. No comentário fixado, estará o link para que você possa estar acessando. Então como é que eu faço? Para que a gente possa ganhar tempo, eu vou copiar esse listbox juntamente com essa label. Copiei, vou aqui na minha page 3, colei. E o que eu estaria fazendo? Vou apenas reposicionar. Vamos também aqui inserir abaixo desse listbox um label para retornar a quantidade de registros listados. Então eu vou clicar aqui em Exibir, Page de Ferramentas. Vou clicar nesse objeto, no objeto rótulo. Ao clicar sobre ele, vou contornar abaixo aqui do nosso listbox. Clico no botão direito sobre ele, clico em Propriedades e vamos dar um nome intuitivo. Essa label eu vou manipular via código. Então por isso que eu vou estar dando um nome intuitivo a ela. Vou chamar ela, por exemplo, de LBLCunt. E estarei renomeando essa label porque eu vou trabalhar via código com ela. Observe que o nome label15 não foi alterado, porque esse nome que eu estou visualizando é o Caption. Eu posso estar apagando, mas vamos aqui, por exemplo, deixar 0 resistros. Então toda a vida que eu inicializar o formulário, observe. Toda a vida que o formulário for carregado, vai retornar aqui 0 resistros. Conforme eu vou fazendo uma consulta, esse label é atualizado com a contagem de registros listados nesse listbox. Então vou fechar aqui o formulário e vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte. Seleciono o meu objeto, vou na Propriedade Fonte, vou clicar nessa caixinha de três pontinhos. Vou alterar aqui para Negrito e vou deixar, por exemplo, com tamanho de 12. Vou dar aqui um OK. Observe aí que ficou bem mais intuitivo. Então, o que eu estarei fazendo? Vamos aqui inserir, vou clicar aqui em Exibir, Caixa de Ferramentas e vou clicar aqui no objeto Caixa de Texto. Vou clicar sobre ele, vou contornar aqui o formulário. Observe. E essa caixa de texto servirá para quê? Para que eu digite algo e conforme o que eu digite nela, seja carregado no listbox. Então vamos aqui dar um nome intuitivo a ela. Observe que ela está com o nome Textbox1 e eu estarei alterando para TST PESC Fornecedor. Então esse é o nome que eu estou dando ao meu objeto. Vou ampliar aqui as propriedades do meu objeto e observe. TST PESC Fornecedor. Agora estarei renomeando quem? Esse listbox. Vou chamá-lo de List PESC Fornecedor. Então ele vai retornar as pesquisas com o nome dos meus fornecedores. List PESC Fornecedor. Vou dar um duplo clique nessa textbox. Estou dentro do evento Change. O evento Change, conforme eu vou digitando, ele já vai fazendo uma ação e não é isso que eu queira. Eu quero estar digitando. Quando eu terminar de digitar, pressionar a tecla Enter, Tab ou ao sair do campo, aí é disparado o evento After Update. Então é exatamente isso que eu estarei fazendo. Observe que eu vou sair do evento Change para o evento After Update. O primeiro evento aqui dessa textbox. Então eu não vou precisar desse comando. Vou apagá-lo. E o que eu estarei fazendo? Vou estar declarando primeiramente aquelas variáveis clássicas. Por exemplo, vou chamar a minha primeira variável de linha e vou classificá-la do tipo long. A minha segunda variável, eu estarei declarando. Quando eu coloco essa vírgula, não preciso colocar novamente o prefixo de linha. Então eu vou chamar essa segunda variável de linha, list box e também vou classificar do tipo long. Do tipo números longos. O que eu estarei fazendo? Vou utilizar aqui o comando cheats. Abro parênteses. Vou informar o número da guia da plan do meu arquivo externo. Vou informar o número 1, já que eu estou pegando informações da primeira plan do arquivo externo. E vou utilizar a propriedade Activate, apenas para garantir que vai estar primeiro ativando essa plan, para que eu possa custar os dados nessa plan. Vou passar um valor inicial para a minha variável linha. Vou dizer que ela vai partir de quanto? Ela vai partir de 2, já que o meu cabeçalho estará na primeira linha. Então a parte da segunda linha será carregada para dentro do nosso list box. A minha variável linha list box, também vou passar um valor inicial para ela. Ela vai partir de 0. Por que 0? Porque a primeira linha do list box começa em 0, o valor atribuído a ela. O que eu devo fazer aqui? Eu vou utilizar a estrutura wish, que quer dizer com, e estarei formando o meu mi.list.pask fornecedor, que é o nome desse list box. E para que eu possa agora estar visualizando informações nele, primeiramente, eu utilizaria aqui a propriedade click, para que antes de carregar novas informações, sempre limpe o list box anteriormente. E agora eu vou utilizar aqui a estrutura do until, faça até quando na minha workbooks. Abro parênteses, vou informar aqui a variável banco dados. Lembre-se que a variável banco dados é uma variável de tipo global, e está armazenando quem? O nome do arquivo externo. Fecho o meu parênteses, vou utilizar aqui cheats, abro parênteses, vou informar o número das cheats, a qual eu contei os meus dados, que está na minha primeira cheats. Então, por isso que eu passo aqui o index de número 1. Ponto, vou utilizar a propriedade cells, abro parênteses, em qual linha? Eu quero estar percorrendo a parte da minha variável linha, que parte de 2. Em qual coluna? Qual é a coluna que eu vou utilizar como critério, para que eu possa percorrer, ao encontrar uma célula vazia nessa coluna, ele vai entender que eu não tenho mais cadastros. Então, vou utilizar a primeira coluna 1 como critério, e fecho o meu parênteses. E qual será o critério? Igual aspas duplas, aspas duplas. Ou seja, quando ele encontrar uma célula vazia, ele para de percorrer a minha coluna de número 1. Tanto faz eu colocar esse aspas duplas, como eu colocar o impeachment. O impeachment é vazio. Então, tanto faz eu colocar aspas duplas, como eu colocar impeachment, o resultado será o mesmo. E o que eu estou fazendo aqui? Entenda, eu estou fazendo uma varredura com o duntil. Faça até quando? Se por acaso ele encontrar algum registro, eu vou querer estar adicionando essas informações para dentro do listbox. Então, vou utilizar aqui a propriedade additem, e como é que eu listo essas informações? Vou utilizar a propriedade list, abro parênteses, vou informar a minha variável linha listbox, vírgula, qual é a coluna que eu estou querendo carregar do listbox, a primeira coluna. Então, vou passar o valor 0. E o que é que eu estarei carregando? Eu vou copiar essa informação para que a gente possa ganhar tempo. Vou copiar até aqui. Então, para que você entenda, lembre-se, o que está pós sinal de igualdade é quem está enviando informações. Quem está ante sinal de igualdade é quem está recebendo informações. Então, eu estou dizendo para o meu comando, eu quero estar listando as informações na minha linha listbox, que vai partir de 0, na coluna 0, quais informações, as informações que vierem do meu workbooks, banco dados, da minha cheats de número 1, da minha variável linha, da minha primeira coluna. Então, eu estou pegando as informações da minha primeira coluna, da minha cheats de número 1, e carregando na minha primeira coluna do meu listbox. Se você entender esse conceito, fica super fácil. Se eu tenho 10 colunas do listbox, o que é que eu devo estar fazendo? Eu posso copiar este comando, e como é que eu faço para carregar na minha segunda coluna do listbox? Vou passar o número 1. E como é que eu vou pegar as informações da minha segunda coluna dessa planilha? Passo o número 2. Então, se você entender isso, fica super fácil. O listbox, a sua contagem, o valor atribuído das suas colunas, começa em 0. Então, se eu tenho 10 colunas, vai de 0 a 9. Se eu quero pegar as 10 primeiras colunas da minha planilha, eu vou informar de 1 a 10. Então, se entender isso, fica super fácil. Vou copiar este comando, vou colar aqui e vou alterar apenas o número das colunas. 0, 1, aqui vai ser a coluna número 2, número 3, número 4, a de número 5, a de número 6, a de número 7, a de número 8, e a de número 9. Então, estou carregando as 10 primeiras colunas do meu listbox. E da minha planilha, eu vou informar as colunas que estão enviando as informações. A primeira coluna, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a décima. Então, dessa forma, eu estou enviando as 10 colunas da minha planilha para as 10 colunas do meu listbox. E para que eu possa mudar de linha dentro desse listbox, para que eu não fique preso num loop infinito, e nem venha só para escrever a primeira linha do listbox, eu devo informar a minha linha listbox, igual ela própria, linha listbox, mais um. Então, dessa forma, eu vou conseguir mudar de linha dentro do meu listbox. E para que eu possa mudar também de linha lá na minha planilha, senão, eu vou sempre pegar as informações da primeira linha, da linha de número 2. Então, para que eu possa mudar de linha lá na minha planilha, eu também preciso informar a minha variável linha, igual ela própria, mais um. Então, dessa forma, ela vai mudar de linha. O que eu preciso agora é fechar essa estrutura do until. Então, eu vou utilizar aqui o loop, e logo abaixo, vou utilizar o que? Vou utilizar aqui a estrutura endquit. Então, dessa forma, eu estou fechando a estrutura que eu havia aberto. Só dessa forma, vai funcionar? Ainda não. Lembre-se que eu estou trabalhando com um arquivo externo. Então, o que eu vou fazer aqui para melhorar esse código? Para que você entenda, eu vou precisar copiar aquela estrutura para verificar se o arquivo está aberto, para verificar se o arquivo existe. Caso uma dessas duas condições seja falsa, vai ocorrer um erro. Então, eu tenho um tratamento por trás. Então, o código aqui ficaria muito longo. Então, para ficar uma coisa mais organizada, o que eu vou fazer? Tudo isso aqui vai funcionar. Então, para que ele possa ficar mais organizado, muita atenção aqui. Observe que eu vou selecionar toda essa rotina. Vou dar aqui um CTRL-X, recortei a programação. O que eu estarei fazendo? Logo aqui abaixo, sub, retornar, fornecedor. Então, essa rotina vai fazer o que? Vai retornar o nome do fornecedor. O que eu devo fazer agora? Basta utilizar a chamada call e o nome da rotina. Retornar fornecedor. Mas, como eu preciso fazer aquelas verificações se o banco de dados existe, se está aberto e fazer os tratamentos de erro, primeiramente, o que eu devo fazer? Exibir, Project Explorer, duplo clique aqui no meu Usei Form 1 e eu vou lá na minha aba Cadastro. Lembrando que todo esse projeto está sendo lhe ensinado passo a passo. Então, o que eu copiar aqui em uma outra aula anterior, eu já lhe ensinei digitando juntamente com você passo a passo. Então, observe. Vou dar um duplo clique nesse objeto. Vou copiar essa estrutura. Então, tudo isso aqui eu não vou fazer novamente porque eu já lhe ensinei nas aulas passadas. Então, vou copiar essa estrutura. Observe que eu vou duplo clique aqui no meu Usei Form 1 vou na minha page 3 e vou dar um duplo clique aqui na minha textbox. Estou dentro do evento After Update. Então, muita atenção aqui. Lembre-se que eu estou trabalhando com arquivo multi-usuário. Eu preciso fazer uma consulta em um outro arquivo, em um arquivo externo. Então, o que eu preciso fazer aqui? Observe que eu tenho uma rotina ao cadastrar fornecedor. Nesse caso, eu quero estar pesquisando. Então, eu vou copiar essa rotina. Muita atenção aqui. Copiei e vou colar aqui. Observe que eu vou aproveitar basicamente toda a estrutura. Outra coisa que eu vou precisar também alterar é isso daqui. Abrir arquivo ADM e fechar arquivo ADM. Se eu executar agora, vai funcionar tudo direitinho. Mas, uma coisa que eu quero que você entenda é que se eu estou fazendo uma consulta, não há necessidade de eu abrir o banco de dados como administrador. Porque, enquanto eu estou abrindo o banco de dados como administrador para fazer uma consulta, alguém que está utilizando esse mesmo arquivo pode estar precisando fazer um cadastro, uma atualização, uma exclusão e não vai conseguir fazer porque eu estou fazendo uma consulta como administrador. Então, eu estou impossibilitando de uma outra pessoa que realmente precisa fazer ação de cadastro, atualização, exclusão porque eu estou utilizando uma consulta. Então, entenda. Se eu estou consultando, simplesmente eu posso consultar de forma como leitura. Porque, sem qualquer outra pessoa que precisar fazer a mesma ação de cadastro, juntamente a mim, ela pode continuar fazendo. Não será inibido dela fazer. Agora, se eu fizer uma consulta e eu fizer um cadastro como administrador, uma das duas pessoas será impossibilitada. E qual delas? Aqui, abrir o arquivo primeiro. Então, para evitar de eu ficar fazendo consultas de forma como administrador, para evitar de eu acessar a minha base de dados como administrador de forma desnecessária, a gente precisa ter uma estrutura para estar fazendo uma consulta apenas como leitura. Então, como é que eu faço isso na prática? Muito simples. Eu vou aqui nesse mais do meu módulo, vou expandir no meu módulo 2, eu já tenho aqui a estrutura que eu ensinei nas aulas passadas. Eu tenho uma estrutura para abrir o arquivo como administrador e para fechar o arquivo como administrador. Vou apagar esses comentários e ver se só para não nos confundir. Também vou apagar essa estrutura aqui. Vou fazer juntamente que você é do zero. O que eu devo fazer? Vou copiar ambas as estruturas, copiei, e vou colar aqui abaixo. Muita atenção aqui. Abri arquivo ADM. Então, vou alterar esse ADM para leitura. Só isso já vai funcionar? Não. O que eu devo fazer ainda? Observe. Abri arquivo leitura. Para que esse arquivo possa ser aberto como leitura, read on, dois pontos igual, tem que estar como true. Então, dessa forma eu estou forçando que eu sempre abra a minha base de dados como leitura. Como eu não vou querer salvar essa base de dados que foi aberta como leitura, eu tenho aqui fechar arquivo e também vou colocar o nome aqui leitura. E vou alterar esse true para falso. Se eu mantivesse aquele true, o que iria ocorrer? Eu iria salvar uma cópia porque se eu abrir o arquivo como leitura, se eu forçar o salvamento, ele vai salvar uma cópia. Então, não é isso que eu quero. Eu quero abrir o arquivo como leitura e quero fechá-lo como leitura. Entendeu a lógica? Então, o que eu devo fazer agora? Observe. Simplesmente, eu posso copiar essa rotina. Vou aqui no Exibir, Project Explorer, vou lá no meu Usei Form 1, duplo clique na minha textbox, lá no meu comando, na minha public que eu acabei de criar, a única coisa que eu alterei foi apenas o ADM final. Mas eu vou colar aqui o mesmo comando. Colei. Então, se você entendeu, a única coisa que eu mudei da rotina anterior foi esse nome leitura e, claro, dentro da estrutura eu mudei os parâmetros. Então, aqui, eu posso simplesmente fazer o que? Fechar arquivo e formar aqui, leitura. Lembre-se que lá eu coloquei um L maiúsculo. Então, se eu sair do comando e o L ficar maiúsculo, ele reconheceu a minha rotina. Observe. Reconheceu. Tanto é que, se eu selecionar essa rotina, clicar com o botão direito sobre ela, clicar em definição, observei que reconheceu a minha rotina. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos testar. Ah, um detalhe. Deixa eu só voltar aqui ao meu duplo clique aqui no meu objeto. Vou encontrar aqui o retornar fornecedor. Vou clicar com o botão direito sobre ele e vou clicar em definição. Eu não programei para que aquela label apareça com o tacho dos itens listados. Então, como é que eu faço isso? Abaixo desse loop, eu posso informar o nome da minha label. lblconte.object Vou utilizar a propriedade listcount, ou seja, list listagem. Count contagem. Estou contando uma listagem. Então, estou contando a quantidade listada no meu listbox. Para que não traga somente um número, eu posso concatenar com o texto que eu queira. Por exemplo, registros. Fecho as duas duplas. Ou seja, se tiver lá cinco registros, vai trazer o quê? Cinco registros. Então, estou concatenando a quantidade de itens listados com o texto registros. Vou salvar aqui o projeto. Salvei. E vamos aqui fazer um teste. Então, observe. Estou com essa textbox, nesse momento, com o curso sobre ela. E vou colocar uma informação qualquer. Ao dar um enter, observe que aparentemente nada acontece. Então, muita atenção aqui. Ao sair do campo, observe que rapidamente ele disparou o evento after update. e observe que carregou informações indiferentes com o que eu digitei aqui. Então, para que você entenda a minha lógica. Muita atenção aqui. Nesse momento, eu só estou carregando o listbox. Ele não está seguindo nenhum critério. O único critério que ele tem é que ele, ao encontrar uma cela vazia, ele para de percorrer e traz tudo que encontrou antes de encontrar essa cela vazia. Agora, se eu preciso fazer uma busca de acordo com o que eu digitar nessa textbox, eu preciso criar uma estrutura if dentro daquele carregamento. Outra coisa que eu quero que você entenda, vou fechar aqui o formulário e vou executar novamente. Muita atenção aqui. Observe. Vou digitar qualquer coisa indiferente porque eu digitar aqui ele vai carregar o listbox da mesma forma. No entanto, se eu pressionar a tecla enter, observe que nada acontece. Já era para ter disparado o evento after update. Mas se eu sair do campo, aí sim, ele carrega o meu listbox. Por que ocorre isso? Eu deixei que ocorresse de forma proposital para que você entenda a lógica. Lembre que, primeiramente, eu inserei o listbox juntamente com essa label e depois eu inserei essa textbox. Então, lembre-se da propriedade tabindex que eu lhe ensinei em aulas anteriores. Então, o que eu devo fazer? Para que eu digite algo nessa textbox e pressione o enter, o tabindex dessa textbox tem que ser inferior ao tabindex desses outros objetos. Na prática, o que isso quer dizer? Vou selecionar esse objeto, vou clicar em propriedades e vamos observar aqui o tabindex que é a outra abulação desse objeto que está com o valor 3. Se eu selecionar aqui esse objeto, a listbox, vamos verificar se ela tem a propriedade tabindex. Observe que o meu listbox está com tabindex 1, ou seja, está inferior a essa textbox. Se eu selecionar, por exemplo, essa label, observe que a propriedade label tem o tabindex valor 0. O que isso quer dizer? Se eu quero estar digitando algo nessa textbox, eu tenho que deixar ela com o tabindex menor do que, por exemplo, o listbox. Então, vou colocar aqui por padrão o valor 0. Então, vou aqui no tabindex, vou alterar de 3 para 0. Só isso já vai funcional. Saí do campo, vou executar e novamente, vou estar qualquer coisa indiferente que eu digite nessa textbox. Eu só quero mostrar a você o carregamento. Vou dar um enter, observe que já listou as informações. Então, como é que a gente faz agora para estar buscando informações referentes ao que eu estou digitando? Porque nesse momento, o que eu digito aqui é indiferente. Eu posso até deixar limpo o campo e dar um enter. Observe que vai carregar da mesma forma, porque essa textbox não está servindo como critério por enquanto. então vamos imaginar que eu quero pesquisar pelo nome do fornecedor. O nome do fornecedor, se observar, está na minha segunda coluna. Então, vou fechar aqui o formulário, como é o nome dessa textbox, tst, pesque, fornecedor. Vou aproveitar e vou até copiar o nome dessa textbox. Vou dar um duplo clique sobre ela. Eu vou estar localizando aqui o retornar fornecedor que está logo aqui abaixo. Retornar fornecedor. Então, o que eu estarei fazendo? Antes de eu estar listando as informações para dentro do meu listbox através do DOOM útil, ou seja, eu estou fazendo aqui o carregamento e abaixo estou adicionando. Então, antes de eu estar simplesmente carregando para dentro do meu listbox, primeiramente, eu vou fazer um filtro. Primeiramente, eu vou fazer uma verificação. Vou verificar o quê? Vou verificar se o meu workbooks, abro parênteses, a minha variável banco dados, eu vou digitar basicamente o mesmo comando acima, banco dados, fecho o meu parênteses, vou utilizar a propriedade cheats, abro parênteses na minha planilha de número 1, ponto cells, abro parênteses na minha variável linha, vírgula, qual é a coluna que eu estou buscando, qual é a coluna que contém o número do fornecedor, a segunda coluna. Então, vou informar aqui o número 2 e vou comparar se é igual a quê? Aquele objeto a qual estou digitando a informação e para garantir, vou colocar aqui a propriedade desse e vou utilizar o nosso tem. então como eu abdito a você, aqui eu estou fazendo um filtro, aqui eu estou verificando de acordo com o que eu digitei naquele objeto e para que eu possa fechar essa estrutura if, muito cuidado para que você não fique preso no loop infinito. Então, aonde é que eu devo colocar o end if? Eu vou colocar entre o linha list box igual a própria mais um e a minha variável linha igual a própria mais um. Entre esses dois comandos eu estarei informando o end if e creio eu que já vai funcionar. Vou salvar aqui o projeto, e vou testar. Então, vamos dar aqui por exemplo o Glettson. Dei um enter, observe que nada retornou, aparentemente não encontrou. Deixa eu digitar aqui por exemplo só a letra G. Ao dar um enter também não retornou. Ah, por que não está retornando? Vamos digitar aqui o nome dele completo. Glettson. Ao dar um enter, observe que agora encontrou. Então, aqui eu acho que você já entendeu duas situações. ele está funcionando, está encontrando informações que são iguais ao que ele está buscando, mas quando eu digito informações que são diferentes, ou seja, eu preciso nesse momento digitar o nome completo. Outra situação que eu quero que você entenda é que se eu digitar o Glettson, o Glettson, como vimos, já existe na minha base data. Tanto é que eu estou visualizando no meu listbox. Ao digitar agora o Glettson maiúsculo e dar um enter, observe que ele não retornou. Por que? Porque ele faz diferenciação de palavras. Embora seja o mesmo nome, se eu digitar maiúsculo e na minha base data estiver em menúsculo, ele não retorna e vice-versa. O que a gente deve fazer aqui? Primeiro, é interessante que quando você cadastra informações, você padronize aqui nas suas testbox. Se você quer cadastrar apenas informações maiúsculas, então você cadastra, todas essas testbox, o evento, vou mostrar aqui um na prática. Observe, muito simples. Por exemplo, nome fantasia. Vou dar um duplo clique sobre esse objeto. Dentro do seu evento change, eu vou copiar aqui o nome desse objeto. Observe, copiei, vou colar aqui e vou informar a propriedade text. E vou utilizar a função o case, que é a função igual a maiúsculo lá do Excel. Vou copiar o nome do meu objeto, ponto text e fecho o meu parênteses. Se eu executar, observe, eu estou com o caps log desativado. Acabei de desativar e vou estar aqui letras minúsculas. E observe, está saindo letras maiúsculas. Ou seja, toda a vida que eu cadastrar agora só vai registro maiúsculo para minhas boas-dados. Você deve fazer isso para todas as suas testboxes, se você quer que o texto saia todo maiúsculo. Se por acaso você quer o texto todo minúsculo, vou dar um duplo clique aqui nesse objeto, eu vou utilizar aqui o L-Caser. Ou seja, é igual a minúsculo lá do Excel. Entendeu a lógica? Isso você deve fazer no momento que você está cadastrando. Agora, vamos imaginar que você pegou uma base de dados desordenada e você está com o projeto já em andamento. O que você deve fazer? vou só alterar aqui para o Case. Vou manter aqui como Case. Vou clicar aqui em exibir Project Explorer. Então, nessa questão hipotética, o que eu devo fazer? Eu posso simplesmente fazer da seguinte forma. Eu posso dar um duplo clique nesse objeto. Vou alterar aqui para o evento Change, ou seja, conforme eu vou digitando e o que eu estarei fazendo? Vou copiar o nome do meu objeto. Vou informar ele aqui abaixo. Vou utilizar a propriedade Text e aqui eu vou estar padronizando. Eu quero tudo maiúsculo. Então, observe. Vou utilizar aqui o Case. Abro meu parênteses. Vou informar esse objeto e vou informar a propriedade Text. Isso quer dizer o que? Que eu estou garantindo que independente se o Caps Lock está ativado ou não, aí do teclado da pessoa que está digitando, tudo que ela digitar vai sair maiúsculo dentro dessa Text Box. Só que aí, lembre-se, vamos imaginar essa questão hipotética. Se lá na minha base tiver dados minúsculos, isso daí ainda não vai funcionar. O que eu devo fazer? Vou dar um duplo clique, aqui na Text Box. Aqui no retorna fornecedor, o que eu devo fazer? Então, aqui eu vou já listar duas situações. A primeira é como evitar essa situação de letras maiúsculas e minúsculas. Então, por exemplo, o que eu devo fazer? Aqui eu não preciso mais fazer uma conversão, porque como vimos, eu já estou convertendo no momento que é digitado. Mas, se na minha base dados tiver minúsculo, eu devo fazer aqui a conversão. Então, aonde é que eu faço aqui a conversão? Vou utilizar aqui, o Case. Abro o parênteses e eu estou convertendo quem? Isso daqui. Então, dessa forma, creio eu que vai funcionar. Observe que eu utilizei aqui o Case. Estou convertendo tudo isso daqui para maiúsculo. Então, vamos aqui fazer o teste para verificar se só isso resolve. Então, lembre-se que quando eu havia digitado GLETS, o maiúsculo, ele não encontrava. Então, vou estar aqui. Observe que agora já sai o GLETS todo maiúsculo. Ao dar um Enter, observe que retornou. Inclusive, está lá o GLETS na minha base de dados minúscula. Mas, como eu disse a você, é interessante que você já padronize no momento do cadastro. A GLETS, eu peguei uma base de dados em andamento, ela já está toda desorganizada. Então, primeiramente, você organiza essa base e depois dá continuidade a ela de forma padronizada. É isso que eu lhe sugiro. Não que você faça essa conversão dentro do próprio código. Até porque, provavelmente, seu código vai trabalhar um pouquinho mais e se você tiver muitos dados, vai fazer com que o desempenho da sua macro demore um pouco mais. sempre é interessante que, primeiramente, você padronize e depois você utiliza o código para fazer as consultas. E agora, como é que eu faço? Observe, se eu não souber o nome do fornecedor completo, digamos que eu só lembrasse que tinha GL no nome dele. Ele der o Enter, ele não vai retornar. Como também, ele não vai retornar se eu colocar o som no final do nome do fornecedor. Ele também não encontra. Como é que eu pesquiso por parte do nome? muito simples. Vou fechar aqui o formulário, duplo clique nessa terça e box. Lembre-se que o retornar fornecedor está logo aqui abaixo. Então, o que eu devo estar fazendo? Aqui, observe que eu vou utilizar a função INSTR. Ela serve para fazer uma conversão. Observe, ela vai me pedir o Start, o Start é a posição. Então, a parte de qual caractere que eu quero estar procurando? Eu quero procurar a parte do primeiro caractere que eu digitar. então, vou informar aqui o número 1. Vírgula. O String 1 nada mais é do que será aonde está sendo procurado. É exatamente isso daqui. Como eu estou utilizando agora a função INSTR, eu não preciso mais desse sinal de igualdade. Eu vou substituí-lo por uma vírgula. E ele vai passar o que? Para a String 2. A String 2 é o que eu estou procurando, que é exatamente esse objeto. e para que eu possa fechar essa estrutura, vou fechar aqui com um parent aqui e eu vou colocar o sinal de maior, ou seja, tudo que eu encontrar, ou seja, ele passa a ser maior. Então, se ele passa a ser maior é porque ele encontrou alguma coisa. Maior do que quanto? Maior do que zero. Então, tudo que eu encontrar, ele passa essa condição a ser verdadeira, ou seja, ela passa a ser maior que zero. E se eu encontrar alguma coisa, ele já retorna para dentro do meu listbox. Então, observe que é bem simples, se eu executar, observe, suponhamos que eu não saiba o nome do fornecedor, saiba apenas alguma letra que contém o nome dele. Então, se eu digitar aqui o G, observe que já encontrou o Glettson. Se eu digitar aqui, por exemplo, o S, vai retornar da mesma forma. Se eu digitar aqui ON, encontrou da mesma forma. Se eu digitar, obviamente, errado, o som existe. Mas se eu colocar, por exemplo, um H aqui, só para diferenciar, então, como no nome dessa pessoa não existe essas quatro letras juntas, ele não vai retornar. Então, observe aí, que de uma forma prática, você aprendeu como carregar um listbox de forma multi-usuária, somente como leitura, como está pesquisando um listbox utilizando uma textbox, como pesquisar um listbox sem diferenciar maiúsculas e minúsculas, e como pesquisar por parte do nome em um listbox de forma multi-usuária. Essa aula foi bem produtiva, eu espero que você possa ter gostado. Se gostou, a forma que eu tenho de entender é aquele seu gostei. Então, deixe o seu gostei, também utilize o campo comentários, eu quero saber a sua opinião, o que você tem achado dos vídeos dessa nova série. Quando eu encerrar esse vídeo, estarei aí comentando os comentários que eu tenho recebido, tanto desse vídeo, como dos outros vídeos. estarei dando coraçãozinho e estarei comentando as suas sugestões. muito obrigado a você que me assistiu até aqui. Se ainda não for inscrito, se inscreva agora em nosso canal e lhe aguardo para o nosso próximo vídeo. Tchau.